Hoje eu tô com vocês aqui mais uma vez no Istanbul Guys e basicamente eu vou usar a nova skin secreta do Venom aqui no jogo E calma aí mano, que tá muito calor aqui né, vou ter que ligar o ventilador, peraí Mas beleza, olha só, agora que eu voltei, vamos lá, vocês tão vendo que eu tô com essa skin do Venom aqui no meu jogo E é né manos, não tem como negar que ela tá no mínimo um pouquinho bizarra Isso acontece porque eu instalei um mod aqui no meu Istanbul Guys e ele basicamente modifica essa skin comum e deixa nesse estilo aqui do Venom Inclusive se esse vídeo tiver muito like eu posso ensinar vocês a fazer isso também Mas basicamente como vocês conseguem ver eu transformei a minha skin no Venom né mano, bizarro mas mesmo assim é o Venom É uma versão do Venom mulher aqui na verdade, mas não tem problema né, vamos usar essa skinzinha então pra jogar algumas partidas E ver se ele vai ajudar a gente ou não Será que a skin do Venom é mais poderosa mano, eu quero muito testar essa skin secreta né, então bora Olha isso, já escolheu o primeiro mapinha aqui pra gente então, é o Flur Flip Então bora que bora né, que eu quero tentar chegar antes de todo mundo E olha só isso né, basicamente essa skinzinha que eu tô usando Ela tem aí mano, um contraste muito maior com as outras né, porque ela é simplesmente toda preta e tal Ó o pessoal ali foi de berço né mano, a maioria ali caiu, beleza consegui passar Passa pra cá agora e vamos mano, eu vou ter que acelerar, se não lascou Vou até passar a rasteira nesse cara aqui ó, me desculpa Mas foi necessário né ó, beleza consegui passar GG Aí quase que eu caio tentando passar a rasteira no outro cara ali mano Beleza ó, deu pra subir por aqui, boa E agora é só ir pra linha de chegada mesmo né ó Vamos deixar esse estontolão derrubar pra lá E basicamente, ah mano não deu pra passar né, que droga Vamos, 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 vamos encasão Mano não dá que raiva velho, na hora que a gente vai o negócio cai Ah olha isso, eu vou deixar esse cara ir pra lá mano, bora, bora, bora Tá, 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 agora vai, ah mano, eu não vou passar porque eu fiquei travado nessa parte Parece até brincadeira isso né O encasão começou azarado já mano, vamos pra próxima tentar tirar esse azar né Caiu uma pinha diferente agora mano, então bora, meu controle parou de funcionar por algum motivo Mas já voltou né, passei a rasteira ali atrás Que eu derrubei, ah mano eu tô, ah que é isso velho, eu tô tomando um couro Olha isso, eu não consigo passar de uma marretinha Olha isso mano, eu tomo marretada em literalmente tudo, olha isso Três boladas seguidas ali na minha cabeça né Mas ok ó, o pessoal tá um pouco atrasado também Então dá tempo da gente chegar lá correndo né, bora Vou passar essa plataforma já, pula na outra Agora a gente tem que passar esse tapinha né Beleza, consegui chegar aqui E é isso rapaziada, passamos né Dessa vez foi tranquilo de passar mano, pelo menos eu tive um pouco mais de sorte do que naquela última né Essa fase é legal mano, na minha humilde opinião Todas as últimas fases aqui do Istanbul Guys poderiam ser dessas fases eliminatórias né Porque aquela corridinha lá não combina muito com a última fase mano, mas ok né Eu vou aproveitar então ó, vamos pulando tudo E eu vou tentar atrapalhar, boa mano Consegui derrubar o cara do chapéuzinho ali pelo menos E agora ó, derrubei a caveira também Mano, o Inkazão tá aí, estambulador de skin ó O cara do Monopoly também já foi Meu Deus do céu rapaziada Esse Venom, ah mano O cara ele se eliminou pra me eliminar no colinho também né Ele foi meio que um vingador da rasteira aqui no jogo E mesmo assim ainda sobreviveram oito pessoas que passaram pra próxima fase né mano Que azar véi Ninguém mandou eu querer trollar o pessoal ali também né Só voltou contra mim basicamente Mas já deu pra ver que essa skinzinha do Venom é sanguinária né mano Ele simplesmente acaba com os oponentes né Vamos lá ó, começou aqui então a próxima Essa aqui é legal de já passar uma rasteira logo aqui no começo ó Metade do mapa cai ali embaixo quando você lança dessa rasteira né mano Você atrapalha literalmente todo mundo ó Dei uma rasterona na caveirinha ali também Boa, consegui passar junto de geral Já vou atrasar uma rapaziada aqui com uma rasteira né mano Chacaveira tomou a rasteira ali bem no finzinho Eita, lasquei da rasteira ali no ro... Ai, 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 tomei martelada Mas beleza mano Rasteirinha no Dino E essa primeira fase foi tranquila até né Flur Flip aqui é o mapa de agora Esse mapa é um pouquinho mais complicado E vamos ter que ser rápidos aí Porque basicamente dessa vez São apenas oito que vão se classificar pras finais né Ó, todo mundo ali caiu óbvio Tá todo mundo indo pra ponta aqui do treco Claramente não vai dar bom né mano Vou passar até uma rasteira aqui nesses ursinhos E vamos deixar... Mano, a gente vai ter que trabalhar em conjunto aqui né time Mas não dá pra trabalhar em conjunto mano Porque basicamente o pessoal fica ali só esperando pra pular né Então vai ter que ser uma vontade de todos mano Todo mundo vai ter que sair aqui da ponta E vir pra cá se quiser participar né ó Beleza, beleza, beleza Aí... Mano, 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 mano Errei a rasteira, droga O ursinho panda ali já caiu Boa, todo mundo vai ficar preso aqui né Um já passou Mas todo o resto da população Olha isso mano Não dá né O pessoal não sabe se equilibrar mano Ai, ai, ai Boa, 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 boa Boa, deu pra passar rapaziada Boa, agora o pessoal vai ficar pra trás naquele dilema ainda E a gente consegue largar na frente de geral né Ó, eu vou ter que fazer essa burla boa Deu tempo O ETzinho ali perdeu A gente tem quatro colocações Pra conseguir chegar ali na frente rapaziada Só bora mano Beleza, ó, beleza, 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 beleza Vai lá japonesinha, vai lá japonesinha Puxa, puxa aí pra mim Boa, boa, boa Não, 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 não Vocês vão ter que colaborar Ixi, 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 ixi Ferrou Não, ah mano Não acredito Toda vez eu fico preso nessas fases de rampa né Preciso treinar mais nelas mano Não é possível que eu seja tão ruim assim na fazinha de rampa Sério Jungle Roll mano Se não for nessa partida Não é mais que a gente consegue uma coroa da vitória né Eu tô bem azarado inclusive recentemente pra pegar a coroa viu Falar bem a verdade pra vocês viu mano Mas bora Vou passar a rasteira nesse caveirinha Só pra ele Ah mano, não dá pra subir no tijolo Ah mano, que droga velho Na hora que eu vou subir O cara tira o tijolo do meu pé né mano Que raiva Mas beleza, bora Tem um cara pulando embaixo Ah, tá de hack o cara, será mano Tem um cara indo por baixo do mapa Cês tão vendo rapaziada Um CVH Murilo que tava indo por baixo do mapa ali Que estranho né mano Nunca vi uma coisa dessa Mas beleza, bora, bora Já tem um pessoal que tá passando Se eu demorar Ferrou Ai, 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 ai Mano, mano, mano Boa, 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 boa Boa, encasão Eu vou ter que passar a rasteira Ixi, eu não vou conseguir passar não mano Ah, véi Fiquei pra trás né Eu tô muito fraco nesse jogo Vamos lá rapaziada Basicamente comecei aqui uma outra partida né Eu vim do além Minha camiseta até ficou preta mano Porque eu fui consumido pelo simbionte do próprio Venom né E eu voltei nessa partida aqui pra dar o sangue pra ganhar mano Olha só Essa caveirinha tentou me passar a rasteira ali ó Me vinguei dele Ih, eu acho que ele vai cair do tronco Não mano Conseguiu se equilibrar né Se deu bem Mas ok Vamos lá ó Já vou esperar passar aqui por lá E vamos tentar largar na frente de todo mundo mano Ó, o cara já pulou direto ali Foi esperto Nossa, tomou um murrão do Japinha ali né Beleza, a linha de chegada tá logo aqui Passei a rasteira em geral E já era Mano, a gente foi qualificado pra segunda fase Olá rapaziada Tem um cara invisível aqui no lobby né O L7 The King Simplesmente tá invisível Será que é um hack Ou será que é algum bug aqui do jogo né mano Vocês viram isso véi Que loucura né Ah, esse mapa aqui é legal Mano, eu caí pouquíssimas vezes nele E não é muito comum de cair Então é muito bom da gente jogar né Só bora A gente tem que ficar desviando dessas bombas E também não pode cair na água né mano Aparentemente o bonequinho aqui do Stumble Não curte muito uma piscininha Meu Deus do céu Mano, essa bomba que caiu no meu pé aqui O jogo tá de Brincation with me né Meu irmão Eu vou passar a rasteira em geral que tá aqui no meio Vai todo mundo ficar caidinho Eu vou mostrar a fúria do Venom Extreme né Só bora mano Venoninho Extreme É o Venom Extreme né Tem um tubarão rodando ali também Aê mano Boa, qualificado GG né E o Maluco Invisível continua ali no lobby mano Eu tô até vendo ele ali do lado né É basicamente o Venom versus o Homem Invisível né São dois heróis na mesma partida Block Dash Mano, eu acho essa uma final digna Toda final devia ser um joguinho de eliminação Dois seguidos ainda É bom demais né Vamos tentar representar aqui no block Ih, meu Deus do céu mano O cara quase que me trava Passei a rasteira em dor Aí Nossa mano Ele me deu uma rasteira aqui Que agora eu fiquei com medo né Agora bateu um certo medinho Aqui no encasão mano E a Sofia ali tá sofrendo rapaziada Eu tô dando só rasteira Olha lá O Kozak ali vazou também mano Caiu de lado Vou passar mais uma aqui ó Nossa O Kozak tá chorando alto mano Só do tanto de rasteira que ele recebe Nossa A Sofia e o Glauton tomaram só uma Não Aqui não dá pra fraquejar não hein Beleza mano Ih, duas seguidas é osso É osso Duas seguidas é osso Boa O cara tentou acertar do golpe do morteiro Aqui na minha cara Enquanto tava voando né mano Nossa Arremessaram um cara Ó o maluco invisível aqui do meu lado mano Essa partida aqui tá uma loucura rapaziada Que que é isso mano Beleza Ó bati aqui O cara invisível na nossa frente né Olha isso ele Ai Nossa quase que eu vou pra parede mano Que medo Vamos esperar Ó o homem invisível vai ter que furar né Vamos quebrar Ó o homem invisível já tá abrindo espaço Boa Boa o encasão Boa o encasão Calma calma Boa 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 É só não desesperar né É só não desesperar Boa Vamos que vamos Já passa a rasteira que é pra prejudicar ali o companheiro Mano não quebra não Sofia Que eu quero subir filha Meu Deus mano Nossa Ai 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 ferrou Ferrou Ih ferrou rapaziada O L7 ganhou Não Uh uh Eu quase consegui bugar e passar né Mas o cara ganhou Porque ele ficou lá em cima véi E olha isso mano Basicamente foi o cara invisível que ganhou né Deixa seu like e se inscreve aqui no canal pra mais vídeos de Istanbul E eu prometo que eu vou treinar Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Vídeos aqui todos os dias E eu fui Vídeos aqui 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 Vídeos aqui